E foi uma primavera, nunca maltrate uma árvore, a quem tudo nós devemos. Desde a madeira da porta ao lápis com que escrevemos, a ura, a orelha... Bom, boa tarde. Boa tarde. Eu e a árvore Quando nasci, papai plantou em nosso quintal Uma arvorezinha esguiu para ver qual de nós duas crescia mais depressa Qual mais alta ficaria? Mamãe cuidava de mim, papai cuidava da árvore Toda noite e todo dia Mas enquanto eu engordava, crescia para todo lado A arvorezinha subia Hoje já estou mais crescida Ela bate no telhado Eu alcanço a janela Mas por vingança, eu trepo nos galhos Nos galhos subo até ficar mais alta Do que ela Eu vou lá Eu vou lá